Nos últimos dias, torcedores colorados e também gremistas voltaram a debater as questões da Liga Forte Futebol e da Libra. Afinal, novamente, a dupla Grenal está em lados opostos. Enquanto o Inter encabeça a Liga Forte Futebol, o Grêmio está ao lado de Flamengo e Corinthians na Libra. Mas por que esta discussão, novamente, tão forte, justamente agora? Bom, a partir de agora, eu te explico tudo o que está acontecendo em relação a isto. Como fica a situação do Internacional? Um vídeo rechado de informações para ti, torcedor colorado. Mas antes, eu quero te lembrar que amanhã tem Inter e Brasil de pelotas no estádio Beira Rio. Inter com time titular. Isto é bom de palpite, é bom de aposta. Tu pode apostar nesse jogo lá na KTO. E tu criando a tua conta hoje mesmo, usando o cupom LENON, como está escrito aqui embaixo, ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. É isso mesmo, barbadinha. É só criar tua conta usando o cupom LENON, fazer teu primeiro depósito e aproveitar 20% extra. 20% de bônus. Aquele up por conta da KTO. O link está no comentário fixado desse vídeo. Bom, nessa semana, o assunto das ligas voltou a ficar em evidência. Isso porque a Libra, liga a qual nosso rival Grêmio faz parte, junto com Flamengo, Corinthians e outros clubes, acabou encaminhando a venda dos direitos de transmissão para o Grupo Globo. A proposta da Globo é de 1 bilhão e 300 milhões de reais em um contrato de 5 anos. Com esta proposta da Globo, a Liga Forte Futebol também procurou a Libra para tentar uma união, para tentar chegar a um comum acordo e formar a tal da Liga Única, que é uma proposta que está sendo falada desde o início desta discussão. Mas a Libra não achou a proposta financeira favorável e decidiu, então, encaminhar esta venda para a Globo. Só que a Globo não fez somente uma proposta para a Libra. Também procurou a Liga Forte Futebol, a Liga do Inter, a Liga encabeçada pelo Internacional. Mas a Liga Forte Futebol pediu um total de 1 bilhão e 400 milhões de reais por 5 anos dos direitos de transmissão. Ou seja, a Liga Forte Futebol pediu um valor maior do que a Globo está pagando para a Libra. A Globo, obviamente, não aceitou. Afinal, em termos de audiência, as duas maiores torcidas do Brasil hoje estão na Libra, o Corinthians e o Flamengo. Então, a Globo acredita que não faria sentido pagar um valor maior justamente para o outro lado, que não tem nem Corinthians nem Flamengo. Então, diante disso, a negociação não avançou diante deste valor pedido pela Liga Forte Futebol e a Globo desistiu do negócio. Ou seja, a partir do ano que vem, a partir de 2025, o Inter não deve ter mais os seus jogos como mandante transmitidos pela Globo ou pelo Premier. Mas vamos seguir. Afinal, se a Liga Forte Futebol, encabeçada pelo Internacional, não chegou a um acordo com a Globo, onde serão transmitidos os jogos do Internacional a partir do próximo ano? Bom, a boa notícia é que a Liga Forte Futebol já recebeu outras propostas. Inclusive, duas propostas bem interessantes de dois grandes grupos de comunicação. O primeiro deles é o SBT, a emissora de Silvio Santos, que tem interesse em adquirir estes direitos de transmissão nos próximos cinco anos e poder transmitir, então, as partidas destes clubes como mandantes exclusivamente no SBT. Ou seja, a transmissão do Internacional, caso a Liga Forte Futebol chegue a um acordo com a emissora, seriam transmitidos no SBT. Lembrando, os jogos como mandantes. Mas além da emissora do Silvio Santos, além do SBT, a Liga Forte Futebol também recebeu recentemente uma proposta, aliás, uma sondagem do Grupo Warner, uma gigante do entretenimento mundial. Isso porque o Grupo Warner quer ampliar o seu catálogo esportivo aqui no Brasil. Atualmente, o grupo transmite os jogos como mandante do Atlético Paranaense, transmite na TNT Esportes, que faz parte do grupo. Mas eles querem ampliar, e muito, o seu catálogo esportivo, o seu catálogo do futebol, e vêm com bons olhos negociar com a Liga Forte Futebol. Então, neste momento, há estas duas sondagens, estes dois princípios de negociações, com dois gigantes do entretenimento. Um gigante do entretenimento brasileiro, que é o SBT, e outro, que é o Warner, que é um nome gigante na indústria. Mas está tudo recém no início. A Liga Forte Futebol está aberta a ouvir propostas de outros canais, de outros grupos. Mas sim, esse assunto tem que ser decidido logo, porque o contrato já começa a valer a partir do próximo ano, a partir de 2025. Mas o que tem de mais concreto neste momento, após a recusa da Globo, são estas duas propostas, estas duas procuras, estes dois princípios de negociação com o SBT e com a Warner. Mas é importante ressaltar, são duas procuras distintas. Ou seja, a Liga Forte Futebol deve, pelo menos é isto que deve acontecer, fechar com o SBT ou com o Grupo Warner. Não com o SBT e com o Grupo Warner. Vamos aguardar para ver como vai acontecer. Mas fica tranquilo, torcedor colorado, que não há chance nenhuma de tu não ter mais como assistir os jogos do Internacional a partir do ano que vem. Relaxa, que isso não está em discussão. A Liga Forte Futebol vai fechar um contrato, seja com o SBT, seja com o Grupo Warner, ou com outro grupo que acabe procurando a Liga. E para a gente encerrar, vamos falar sobre valores. Afinal, foi por isso que o Inter acabou encabeçando a Liga Forte Futebol. É importante destacar que o Inter vendeu 20% dos seus direitos de transmissão por 50 anos, por um valor de R$ 218 milhões. Valor este que vai ser recebido integralmente até o final de 2024. E eu tenho visto uma discussão muito grande. Então, afinal, o Inter nisto tudo, mesmo encabeçando a Liga Forte Futebol, vai acabar recebendo menos do que o Grêmio, que está lá embaixo da asa de Flamengo e Corinthians? A realidade é que a gente não sabe. Isto porque os outros 80% ainda dependem destas negociações. Tudo depende dos acordos que serão feitos a partir de agora. Qual o valor que vai receber, por exemplo, se fechar com o SBT? Qual o valor que vai receber, por exemplo, se fechar com o Grupo Warner? A realidade é que, neste momento, nós não sabemos. Se o Inter vai receber menos, mais, vai receber um valor igual ao que o Grêmio vai receber lá na Libra. Tudo depende das negociações que estão em andamento. Tudo depende dos valores que serão vendidos estes direitos de transmissão. Agora, nós devemos aguardar, devemos esperar para ver o que vai acontecer nos próximos meses, para ver como ocorrerão estas vendas. Aliás, como ocorrerá esta venda destes direitos de transmissão, para daí sim, lá no final, com valores concretos, nós vermos exatamente quanto o Internacional vai colocar em sua conta. E antes da gente encerrar este bate-papo, eu te convido a comentar por aqui. Tu acha que o Inter fez bem em insistir na Liga Forte Futebol? Em se tornar um dos clubes cabeças na Liga Forte Futebol? Ou deveria ter cedido e ter ido para a Libra ficar embaixo da asa, digamos assim, de Flamengo e Corinthians? Comenta por aqui, para a gente trocar aquela ideia bacana de sempre. E se tu ainda não é inscrito no canal, muito importante, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!